E aí gurizada, olha a puta da sacanagem que a Uber tá fazendo, tá privilegiando algumas cidades, uma cidade principalmente a capital dando só corrida boa, valores excelente, por isso que o pessoal não reclama fica nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns prints de algumas corridas que tá tocando nessa cidade que tá top os valores então fica nesse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes, se você não é inscrito nesse canal aproveita e se inscreva meu nome é Cleiton, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre se tu não é inscrito já se inscreve então pra ficar por dentro de todas as novidades aqui vou tá mostrando aqui, o pessoal me mandou lá na capital, não é interior de São Paulo é capital de São Paulo, pelo menos o que me passaram que é na capital tá rodando em vários grupos de Facebook, tem o pessoal dizendo que é até o novo multiplicador que tá acontecendo e que o pessoal tá identificando em algumas corridas e quando tu anda um pouquinho a mais o valor aumenta muito, não tá mais preço fixo em algumas corridas só que tem que saber identificar quando tá pagando bem as corridas vou tá mostrando aqui os valores das corridas, gurizada não tem nenhum lugar do Brasil que tá tocando corrida com esse valor no Rio de Janeiro às vezes toca bem assim, mas o pessoal reclama muito mas na capital de São Paulo quase que ninguém me reclama aqui mas no interior de São Paulo o pessoal reclama muito que é muito ruim primeira corridinha aqui, vou deixar aqui, 91 com 50 14,50 de dinâmico, mais um turbinho de 6 pra andar 21 quilômetros, só um tempinho meio longo 82 minutos, mas tá valendo a pena eu faço uma corrida dessa aqui, 91 pila em 1 hora e 20 nem penso muito segunda corrida no UberX aqui, 7.8 km, 50 minutos, 78 reais, gurizada aonde que toca uma corrida dessa no UberX aqui em Porto Alegre em qualquer outra cidade, eu nunca vi isso aqui tocava no multiplicador, saída de festa mas isso aqui é 9,5 aqui, vamos ver outra aqui 96 pila pra andar 36 km no UberX também, vou deixar passando essas corridas aqui aí tem outra corrida aqui, no UberX também, 7.7 km pra andar 49 minutos o tempo tá meio longo, mas igual, olha aqui outra Comfort aqui, 17 quilômetros, 74 minutos, 79 reais muito alto os valores, então o pessoal tá falando que em algumas coisas tá vindo um multiplicador só que não aparece, e o bom disso é que o pessoal tá falando que se tu fizer uma rota mais longa tá aumentando o valor, não tá deixando de ser preço fixo isso é só em algumas corridas, porque teve colegas aqui que já testou aqui em Porto Alegre e não mudou e teve outras corridas que o cara fez uma rota diferente e mudou se na tua cidade tá acontecendo isso, tá mudando o preço fixo pra variável quando tu anda um pouquinho a mais, deixa nos comentários aí o pessoal da capital aí de São Paulo também, deixa nos comentários se é verdade tá acontecendo essas corridas com valores altos, muito mais altos que o normal porque tá acontecendo, e eu sei que tem cidades que tá terrível o movimento além de estar terrível, o valor da corrida tá 1 real o km, 80 centavos Florianópolis, lá pra cima lá do Nordeste, então nem se fala diz que tá muito barato as corridas, aqui em Porto Alegre também tem horas aqui que tá terrível meu amigo que tava trabalhando ontem, me falou, tocou 29 km pra ganhar 32 reais na Uber tá pior que o preço de promo, gurizada então eu tô fazendo esse vídeo pra desabafar com vocês, compartilhar também que tá dizendo que em alguma cidade, principalmente a capital de São Paulo a Uber tá jogando corridas muito boas, muito boas por isso que o pessoal não anda reclamando muito lá pelo menos pra mim não tem quase ninguém reclamando, o pessoal reclama dos interiores então, se é verdade, porque tá tocando aqui os prints deixa nos comentários a história da capital de São Paulo pra ver se é o que tá acontecendo mesmo então, por que que ela não bota um valor, um valor igual pra toda, em todo o Brasil mesmo, o mesmo preço, porque tem cidades que é um valor maior, cidades que é um valor menor não, não, eu não entendo isso aqui o pessoal tem mais dinheiro em São Paulo? Tem, mas não pode dar muita diferença que nem tá tocando essas corridas aqui porque aqui faz séculos que eu não vejo corrida desses valores altos aqui no Black às vezes toca no horário de alta demanda, toca um valor alto aqui mas essas corridas que tocou aqui é todo no valor no Uber X então, deixa nos comentários aí pra ver o que que vocês estão achando dessa sacanagem da Uber que numa cidade tá dando pra enfrentar, tá tocando um valor excelente e o resto do Brasil tá todo mundo praticamente fazendo esmola trabalhando de graça, fazendo caridade pros passageiros muito obrigado pra quem chegou nesse vídeo até o final e tamo junto, não esqueça de deixar o joinha deixar o comentário e compartilhar com os amigos vou te botar trabalhando também tamo junto, vamos pra pesca Tchau! 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 Tchau!